Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mata, mata, mata. Matamos. Nossa, o cara tava de War Machine. Aê, matamos de novo. Não sei por que o cara não soltou o War Machine ali, velho. Não sei. Vamos continuar. O cara... Tem gente alcançando... Tem alguém nos alcançando aí, velho. Tem alguém nos alcançando. Não, não, não. Morri. Faltava a mão pra ir e vir, né, cara? Vamos lá, vamos lá. 24 barra 8. 24 barra 8. Vamos, vamos. 25. Vim por aqui. Ah! Barra 9. Cara, a gente não pode morrer mais de 10 vezes. Na moral. 10 vezes não. 10 vezes não rola. Não rola, velho. Eu não gosto. Mais de 10 vezes ficar feio. Vamos dar uma ruxadinha por aqui que eu... Não, 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 não. Negativo. Negativo. Não! Putz, cara, o cara tinha sentry, velho, e a gente morreu 10 vezes, ah, manos, ah, manos, ah, manos, ah, manos. Opa! Que? Eu achei que o soco só matasse com... Ah, um soco no pé te mata agora. Quando você toma um soco no pé, você toma um insta-kill. Ah, entendi. Entendi, valeu. Eu não tava ligado. Que soco no pé te mata de uma vez só. Obrigado aí pela informação, Call of Duty. Obrigado. Obrigadão aí, na moral. Vamos acabar com isso logo, velho. Putz, mano, eu ainda não acredito que eu me ganhei com um soco no pé. Bom, mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse Free For All meio frenético aqui. Ele foi rapidinho. Eu achei que até que ia ser mais rápido, mas, infelizmente, ele não conseguiu. Mas, é, eu vou estar jogando mais Free For All aí. Não sei, eu gosto bastante de Free For All, vocês estão ligados. Mas é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima e fui!